Gente, eu venho falando bastante com vocês sobre desequilíbrio energético, mas como a gente se reequilibrar? Como a gente voltar para o eixo? Primeiro, auto-observação. No momento que você perceber que a tua vida está dando errado, que tem alguma coisa errada, que as coisas não estão andando, que você está adoecendo, que não está bem, isso significa desequilíbrio energético. Então, o que você tem que fazer? Identificou isso? Olha, uma dica de ouro e simples, vai tomar um banho, sério. Da cabeça aos pés, tentar limpar, tentar tirar tudo aquilo que está em desequilíbrio, você dá um choque nos seus chakras quando você toma um bom banho, frio de preferência, tá? E isso também vale para banho de mar, banho de cachoeira, andar descalço na grama, prática de meditação, prática de yoga. Mas a dica de ouro, quando você perceber que uma pessoa está te tirando do sério, se afasta imediatamente da pessoa ou do local. Eu sei que às vezes a gente não pode tirar as pessoas da nossa vida, mas naquele momento se afasta, correndo.